O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, participou de um almoço com empresários e autoridades nesta quarta-feira, dia 23, em Santa Rosa. Lorenzoni palestrou para uma plateia no início da tarde e falou com a imprensa. A presença de mais um ministro de Estado na região noroeste gaúcha foi uma resposta ao convite feito pelo deputado federal, Cosmar Terra. Então eu acho que é um bom momento, nós temos que aproveitar a vinda do ministro, que é um ministro importante, é o Coringa do governo, o ministro Onyx já foi, ocupou vários ministérios e deu soluções importantes que o governo procurava e aproveitar ao máximo a vinda dele aqui, para os programas que ele está anunciando e também para ser nosso advogado lá, para fazer com que o presidente venha na Fena Soja, ele, o presidente, conheça melhor, conheça de perto aqui a nossa realidade também. Para ser tão próximo, obviamente, do presidente, a Fena Soja quer que o presidente esteja aqui. O que o senhor tem no momento, a agenda do presidente, ela é muito, hoje é uma coisa, amanhã pode acontecer outra realidade. O que o senhor tem em termos de desejo do presidente estar em Santa Rosa? Bom, primeiro eu quero fazer justiça. O deputado Osmar Terra tem lutado como um leão para garantir a vinda do presidente. Eu sou soldado do deputado Osmar Terra, que é o general dessa missão, e amanhã eu tenho uma conversa com o presidente, por outras razões, e eu já vou levar, reiterar o convite e a importância dele estar aqui para a Fena Soja, até porque fazem 42 anos que o presidente não vem aqui. Então, acho que está na hora, o último que veio é o Figueiredo. O ministro Oliveira Figueiredo. É, então está na hora do Jair Messias Bolsonaro vir para Santa Rosa. Ministro, qual o principal desafio que o senhor vê pela frente na geração de empregos no país, nesse pós-pandemia? Bom, o Brasil, no mundo formal, tem respondido de maneira extraordinária. Acabamos de anunciar o Caged de janeiro, com 155 mil novos empregos. Vamos anunciar a semana que vem o Caged de fevereiro, eu acho que nós vamos chegar num número bem maior do que esse, o que já projeta o Brasil gerando esse ano, mais uma vez, contrariando a mídia engajada, que dizia que nós não íamos passar de um milhão de empregos. Nós já temos uma projeção de algo entre um milhão e meio a dois milhões de novos empregos no Brasil. Mas, claro, há muito em simplificação que precisa ser buscado, há muito em melhorar e reduzir a carga tributária brasileira para poder melhorar a capacidade competitiva das empresas brasileiras. O mundo ficou plano, então hoje as empresas se realocam no mundo buscando ter ganho de competitividade. E eu acho que nós temos bastante para evoluir nisso. Fizemos reformas e ações importantes no primeiro mandato do presidente. E eu não tenho nenhuma dúvida, defendo internamente, que o próximo mandato do presidente o foco seja a reforma tributária para valer. O assunto no Rio Grande do Sul essa semana é sua pré-candidatura ao governo do Estado. Você pode falar um pouquinho para a gente? Bom, eu tenho um dever de lealdade ao presidente, né, e o meu foco até o dia 31 de março é continuar no propósito que o presidente trouxe para todos nós brasileiros que acreditamos no Brasil e de continuar transformando o Brasil. após o dia 31 de março, quando eu me desincompatibilizo do governo, eu vou ter muito prazer em falar do presente e do futuro do Rio Grande. Mas hoje sou ministro do presidente Bolsonaro. O seu intuito na região também, como é que está a relação com o governo estadual? Bom, o que nos cabe nesse período que a gente tem feito pelo Brasil, nós já fizemos 17 estados, né, apresentando diversos programas do Ministério do Trabalho da Previdência, ele é para manter permanentemente, por ordem do presidente Bolsonaro, esse canal de comunicação nosso com a sociedade e para receber, como eu recebi aqui, em vários lugares do Brasil, um conjunto de demandas. O Brasil é um país muito grande, muito diverso, e tem problemas, né, em todo o território nacional que a gente tenta, com humildade, fé e trabalho, equacionar. Por outro lado, as relações com os governos estaduais sempre são pautadas pelo governo federal, da maneira mais transparente e clara possível, visto o volume extraordinário de recursos que o governo estadual, daqui de todos os estados, receberam em 2020. E pela primeira vez em 2020, todos os estados e municípios brasileiros pagaram o seu 13º em dia. Então, onde é que saiu o dinheiro? Do governo federal. Não, que naquele momento difícil, estabeleceu uma distribuição de milhões e milhões de reais, em alguns casos, como o do Rio Grande do Sul, mais de um bilhão de reais, para compensar perdas de ICM, para compensar a diminuição da atividade econômica, ou seja, o governo federal sempre fez a sua parte, né. Agora, lamentavelmente, o presidente nunca teve a parceria, o respeito e a valorização adequada por parte da maior parte dos governadores brasileiros. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, na eleição desse ano, a cidadania brasileira vai se encontrar na urna com quem soube honrar o seu mandato e com quem não honrou o seu mandato. O Brasil investiu quase 80 milhões no auxílio emergencial. Foram 100 milhões de cidadãos brasileiros que receberam esse auxílio. Se não tivesse havido a pandemia, que país estaremos vivendo hoje? Ah, não. Seria algo espetacular. Só para lembrar, eu tive a responsabilidade de coordenar o programa de parceria de investimentos. Em 2019, nós arrecadamos 480 bilhões. No ano passado, 78 bilhões. Isso mostra a diferença, né. Esse ano, nós devemos escalar de novo para um número bem superior a 100 bilhões. E só para fazer a correção, né, do número, nós aplicamos no auxílio emergencial 294 bilhões para 68 milhões de pessoas. Então, foi um volume gigantesco de recursos, né. O deputado Osmar Terra, que foi ministro da Cidadania, junto comigo, né. Eu tive a honra de sucedê-lo. Não canso de dizer que eu peguei o ministério organizado, funcionando, com uma equipe maravilhosa. E nós demos sequência ao trabalho que ele havia iniciado. E o Ministério da Cidadania respondeu, não apenas com o auxílio emergencial. O auxílio Brasil, que começou também a ser formulado no mandato dele, que eu dei sequência, hoje o ministro João Roma implantou. Ele hoje não é mais uma pescaria eleitoral como era o Bolsa Família. O Bolsa Família deixava a pessoa ali limitada. Tinha 5 milhões de pessoas que não ganhavam mais que 90 reais por mês. E assim, sempre ameaçadas. Ó, se pegar o emprego de carteira assinada, vai sair do programa. Nós acabamos com isso. Hoje, o auxílio Brasil é uma rampa de ascensão social. Quando a pessoa recebe um convite para ter sua carteira assinada, ela vai ser incentivada pelo governo. E na hipótese de antes de dois anos ela perder o seu emprego, ela volta automaticamente para o programa. Não tem que entrar em fila mais. E hoje, quando nós chegamos lá, nós tínhamos uns 12 milhões, mais ou menos, de pessoas no Bolsa Família. Hoje, são 18 milhões de famílias. É o maior número da história no auxílio Brasil. E por que isso é importante? Porque eles nos ajudam a enfrentar a pandemia. E os reflexos dela. O serviço civil voluntário começa por priorizar os filhos das famílias que estão no auxílio Brasil. Então, nós temos um conjunto de ações que nós queremos é libertar as pessoas. O presidente Bolsonaro quer que as pessoas se libertem. Mas nós temos uma parcela da sociedade brasileira que precisa, que é mais vulnerável. Eles precisam do auxílio do Estado brasileiro, mas nunca para criar dependência, mas sim para libertá-las da pobreza e levá-las a uma melhor condição de vida. Na condição de ministro do Trabalho e Previdência, como é que o senhor recebe as manifestações do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva de que pretende revogar a lei trabalhista, a reforma da Previdência, caso eleito presidente vai rever tudo isso? Bom, isso nasceu em uma entrevista na Espanha, mas é que a reforma trabalhista feita na Espanha foi completamente diferente da nossa. Nós respeitamos todos os direitos das pessoas, não houve nenhuma redução de direito. O que houve foi uma adaptação da legislação brasileira, criada há 70 anos atrás, num mundo que não tinha nem internet, nem telefone, nada do que vocês estão usando aqui. Então, a própria pandemia nos ensinou que para algumas atividades econômicas, o trabalho remoto rende mais do que o cara ficar dentro da empresa. Nós estamos tentando arrumar isso, disciplinar isso. Agora, é completamente irresponsável, não sabe o que está falando. E se ele perguntasse, pelo menos para os espanhóis, é que ele tem limitações sérias. Se ele perguntasse, ele ia saber que o governo espanhol recebeu 62 bilhões de euros da comunidade europeia para fazer o que fez, porque eles queriam testar novas formas de trabalho. Então, primeiro, não é completamente desinformado, e segundo, não tem nenhuma responsabilidade com o Brasil. Talvez eles querem voltar só para roubar mesmo.